as minhas coisas. E eu queria falar um pouco desse método que você ensina pras meninas, queria que você explicasse um pouco isso pra mim, porque eu achei bem legal eu vi que você tem isso de diferente no mercado porque poucas as pessoas usam esse apelo É assim, Nath hoje eu sou criadora de um método que é 5 mil reais em 30 dias eu ensino profissionais comuns, não precisa ser profissionais que já tem um número legal de seguidores profissionais que já estão reconhecidas não precisa, são profissionais comuns, eu ensino toda a metodologia o passo a passo para que elas faturem 5 mil reais em 30 dias com a profissão de manicure e dentro desse curso além do pé e mão, tem os aceleradores, o que que seriam isso? Blindagem esmaltação em gel, espada os pés, e aí você já entendeu todo o passo a passo toda a metodologia da Letícia e aí aprendeu, entendeu, colocou nas redes sociais pro mundo te enxergar eu tenho certeza que o mundo vai começar a te procurar pra dar curso presencial entendi e aí lá dentro também você vai aprender a dar teu curso presencial então são coisas que se você colocar você ultrapassa os 5 mil reais você literalmente valida uma experiência que você pessoalmente teve que eu pessoalmente tive que legal no começo eu falo pras meninas no começo era pouco faturamento só que depois eu comecei a ir entendendo aí de 500 já foi pra 2 pra 3 pra 4 pra 5 aí começou a dar curso aí o faturamento foi de 10 15 mil reais no mês que legal e às vezes as pessoas perguntam será que é possível? é totalmente possível tudo que eu tenho hoje e tudo isso você não fazia com uma equipe né? era você sozinha 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 eu sempre tive essa visão sabe? então às vezes quando a gente tá fazendo reunião alguma coisa assim a gente tá batendo a mesa gente não é assim porque eu já tenho essa visão já consigo enxergar e hoje na sua rotina você atende em mesa ainda? não consigo hoje você ministra os cursos hoje são os cursos e eu sou 100% focada em produção de conteúdo né? então é live é unha pra poder fazer uma foto é um vídeo é sabe? produção de conteúdo é a vida que elas vem lá nas redes sociais é um vídeo